Comércio, investimento, aviação civil, espaço, infraestrutura e energia, agricultura, saúde, economia digital, defesa e segurança. Esses são os 10 pontos em que Brasil e Estados Unidos devem focar o seu relacionamento nos próximos 3 meses, quando se reunirão novamente para avaliar quais foram os avanços efetivos. Além desses temas, o ministro também falou sobre a sua estratégia para o Mercosul. Fiz um balanço, apresentei a ele a nossa visão sobre uma estratégia importante de política externa brasileira, que é o sentido de redinamizar o Mercosul e trabalharmos para criar aqui na América do Sul e também com o México uma zona de liberdade, de harmonização, de regras, de facilitação de comércio, de investimentos, numa área que representa 80% da população da América Latina, 80% da população e do produto da América Latina. Já o Departamento de Estado norte-americano destacou a relação bilateral forte entre Estados Unidos e Brasil e a importância da parceria. O que o secretário Tillerson enfatizou é a sua convicção de que o Brasil é um país institucionalmente sólido, que ali nós temos a vigência do que ele chamou de rule of law, o judiciário independente, liberdade de imprensa, e que é um país que oferece total segurança jurídica para todos. De modo que temos uma turbulência política, mas que não significa uma turbulência institucional. O ministro demonstrou confiança na aprovação das reformas propostas pelo governo. O PSDB é membro do governo, nós apoiamos o governo. Eu considero que o programa de reformas que o presidente Temer está conduzindo é o mais adequado para o país e que ninguém melhor que o presidente Temer para liderar esse processo.